Música Cerca de 3 em cada 10 consumidores que pretendem presentear alguém neste Natal tem contas em atraso, sendo que 2 terços estão com o nome sujo. O valor corresponde a um aumento de 16 pontos percentuais em comparação com o do ano passado. Os dados foram apresentados por uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O levantamento também mostra que 27% dos que devem comprar presentes de Natal costumam gastar mais do que podem. Destes, 7% planejam deixar de pagar alguma conta para adquirir os presentes, 8% para conseguir participar das comemorações de Natal e 6% das comemorações de Ano Novo. De acordo com os entrevistados, as principais contas que deixarão de ser pagas para comprar presentes de Natal ou participar das festas de fim de ano são TV por assinatura, cartão de crédito, a internet, o financiamento de carro ou moto e as contas de água e luz. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Música 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 Música